O que eu sou, o que há dentro de mim e para onde vou Como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor Tente ouvir o coração, perceber a voz de Deus Dizendo que há um mundo novo para conquistar Aprendendo a amar Alimente o perdão, lembre de sorrir Vamos tentar descobrir A paz de quem tira a mágoa do coração Sinta o amor, a presença de Deus E se somos todos filhos seus Não há razão pra se entregar A noite escura vai passar E o amanhã será melhor, é só você acreditar O que eu sou, o que há dentro de mim e para onde vou Como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor Tente ouvir o coração, perceber a voz de Deus Dizendo que há um mundo novo para conquistar Aprender o amor, aprendendo a amar Alimente o perdão, lembre de sorrir Vamos tentar descobrir A paz de quem tira a mágoa do coração Sinta o amor, sinta o amor, a presença de Deus E se somos todos filhos seus Não há razão pra se entregar A noite escura vai passar E o amanhã será melhor, é só você acreditar E o amanhã será melhor, é só você acreditar E o amanhã será melhor, é só você acreditar